Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita muito nutritiva, barata, você pode usar vários restinhos que sobraram aí na sua casa. Ela rende muito e é para aquele dia que você está cansado e que não quer fazer grandes produções. Você faz uma misturinha aqui em 2 minutos e ela fica pronta, super nutritiva, saudável, rápida e deliciosa. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho, aqui temos de novo todos os dias, você não vai querer perder. E lembra que aqui embaixo, na descrição, eu vou botar os ingredientes da receita, a informação nutricional por porção e outros vídeos relacionados aos benefícios desses alimentos que eu estou usando, está bom? Primeiro, o ingrediente dessa nossa receita, eu pensei em usar o arroz que sobrou da sua casa. Porque arroz sempre sobra, não é? Quando você faz arroz, às vezes a gente pesa errado a mão, mede errado e sobra um pouquinho, fica lá na geladeira, às vezes, uns dias e estraga, então não vamos estragar a comida, não é? A comida está muito cara, é um pecado. Eu estou usando aqui o meu arroz integral, que é o que eu uso normalmente. Se você só tiver na sua casa arroz de agulhinha, arroz parvoizado, não tem problema, eu vou te ensinar com outros ingredientes como melhorar ainda mais o valor nutricional e diminuir o índice glicêmico dele. Eu já estou usando o arroz integral, porque naturalmente ele já tem mais fibra, mas você usa o arroz que você tem na sua casa. O que eu vou acrescentar para diminuir o índice glicêmico dele? No primeiro momento eu vou acrescentar para vocês aqui a chia, que é uma excelente opção, porque tem muita fibra, muita gordura saudável. O peito de frango cozido e desfiado também é uma ótima opção, porque tem muita proteína, e a proteína, a fibra, a gordura saudável, lentifica a absorção desse carboidrato do arroz. Então é uma ótima opção. Tenho aqui a cenoura raladinha, que também tem uma grande quantidade de fibras. Eu estou usando a cebola roxa, que eu acho ela mais gostosa, mas se você quiser usar a cebola branca, não tem problema nenhum também. Vamos dar uma misturada nisso aqui primeiro. Para ajudar a dar mais uma temperada, eu vou botar orégano aqui, pimenta-do-reino, sal. Vou botar cebolinha, que eu amo, mas se você quiser botar coentro, salsinha, cheiro verde, o que tiver na sua casa, você bota. Vou misturar isso tudo aqui. E agora, para dar uma liga nisso tudo, eu vou pegar os meus ovos, vou bater aqui. Vou acrescentar. Vou ligar aqui, agora, a minha resistência para ir esquentando a nossa frigideira. E eu vou acrescentar o queijo aqui, eu estou usando mussarela ralada, ele é completamente opcional. Se você quiser não colocar queijo, não precisa, às vezes não tem em casa, não precisa. Se você quiser colocar outro tipo de queijo que tem aí na sua casa também, pode ser uma opção. É realmente para você pegar os legumes, o que sobrou da sua geladeira, e formar uma refeição diferente. Quando você fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, meu Instagram é arroba nutricionista, Patricia Leite mesmo, é o nome do canal. Vou adorar botar uns corações para vocês lá e ver como ficou de vocês. A gente bota ela aqui na frigideira. Vamos dar uma achatadinha assim, para ela dar uma assentada. O bom dessa receita, gente, que já é um prato completo. Então, suja uma panela só, é uma coisa que eu amo. Se você quiser botar uma saladinha à parte, também vai super bem, mas se não quiser, já tem a cenoura aqui. Se quiser acrescentar outros vegetais aqui, eu te dou umas dicas daqui a pouco. Espera aí, vamos terminar isso aqui primeiro. Gente, já aproveitei e virei ele para cozinhar do outro lado. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, eu já volto aqui para te mostrar como ficou por dentro. Prontinho, já está com um cheirinho ótimo aqui. Vou cortar um pedaço por dentro para você ver como ficou. Espera aí. Olha, gente, por dentro como ficou. O cheiro está incrível. Faz na sua casa, me marca no Instagram, arroba nutricionista, Patricia Leite. Vou querer ver como ficou. Se eu botar os corações lá, sempre lembre que a ideia desse prato é você usar o que está na sua geladeira. Se você tiver brócolis cozido que sobrou, pode usar. Abobrinha, pode ralar um pouquinho, botar crua mesmo. Milho, ervilha... Vê o que tem aí e reaproveita. Vamos diminuir o desperdício. Isso é ótimo para o planeta, ótimo para o nosso bolso. E sempre escolhendo alimentos mais saudáveis, não é? Que é essa que eu quero passar aqui para vocês, essas dicas mais saudáveis. E equilibra dessa forma, botando um pouquinho de fibra. Pode ser a chia, pode ser a linhaça. Equilibra botando um pouquinho de proteína. Pode ser o frango, pode ser um atum, para melhorar ainda mais o valor nutricional dessa nossa refeição, está bom? Você já viu que rende muito. Olha aqui, olha. Eu parti um pedaço e olha quanto ainda sobrou. Então, é uma ótima opção para a sua família toda mesma. Me conta aqui embaixo como você vai preparar na sua casa. Com que tipo de arroz você costuma fazer? Eu vou adorar ler o seu comentário. Aproveita também, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder e compartilhe essa receita com quem você sabe que vai gostar. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora eu vou provar um pedacinho aqui, porque eu não estou resistindo, o cheirinho está muito bom, gente. Hum... Tchau, tchau.